Ó glorioso Talmaturgo e protetor das almas do purgatório, São Nicolau de Tolentino, com todo o afeto de minha alma, te rogo que interponhas tua poderosa intercessão em favor dessas almas benditas, conseguindo da divina clemência a remissão de todos os seus delitos e suas penas, para que saindo daquele tenebroso cárcere de dores, possam ater no céu a visão beatífica de Deus. E a mim, teu devoto servo, alcançai-me, ó grande santo, a mais viva compaixão e a mais ardente caridade até aquelas almas queridas. Amém. São Nicolau de Tolentino, rogai por nós. São Nicolau de Tolentino, os pedimos pelas santas almas do purgatório. Amém. Amém.